Música Contra tudo e todos Pra morrer pra ser tão vivo Contra as regades Pelas necessidades Me puxar ainda cinco de pé Cai, cai Põe terra quem quer ver o seu pior Cai, se a vida não te deu Algo melhor, cai Põe terra quem quer ver o seu pior Cai, cai Sobreviver Aprender com toda a sua cicatriz Seu sangue marcou E ainda não acabou Faça o que tiver de fazer Seja o que quiser ser Sobrevivência Viva pela sua história Viva pela sua história Música 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 Sua história Por terra quem quer ver o seu pior Se a vida não te deu Algo melhor Por terra quem quer ver o seu pior Quem não cai